Olá! Começa agora mais um programa aplauso da TV Campus UFSM, o último programa de 2016, que hoje vem com a cobertura dos concertos didáticos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e da UFSM, com uma entrevista com o regente da orquestra, Alexandre Eisenberg, e o diretor da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, Marco Antônio Pena. Além de um bate-papo diretamente daqui dos estúdios da TV Campus com o professor do curso de Comunicação Social da UFSM, o Rondon de Castro, que é roteirista e diretor do longa-metragem Amartia. Vamos conferir? Sejam todos bem-vindos a mais um Concertos Didáticos, sétima edição especial de 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que hoje se apresenta na forma de orquestra de câmara, sob a regência do maestro Alexandre Eisenberg. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria e da UFSM Estou aqui no Teatro 13 de Maio, na companhia dos professores Alexandre Eisenberg e professor Marco Antônio Pena, que são, respectivamente, o maestro e o diretor da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, e vão falar um pouco sobre a sétima edição dos Concertos Didáticos aí nesse ano em que se celebram os 50 anos da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Então, esse é um projeto que tem a iniciativa da Universidade Federal de Santa Maria, a Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria, e a Chile Produções, que justamente há sete anos atrás iniciou-se esse projeto com o objetivo de aproximar a música orquestral das crianças e do público em geral, com uma linguagem mais divertida. Então, executamos tanto os clássicos da música como o compositor dos brasileiros também. Poxa, poxa, eu expliquei, 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 expliquei aqui. E espere o maestro baixar a mão, olhar com cara de satisfeito. E o maestro estava aqui e já tinha gente batendo palma. Professor Alexandre, como que vai ser o espetáculo hoje? Tem, inclusive, a presença do Cão Abelardo, que tem essa parceria com os Concertos Didáticos aí há anos. Ah, eu acho que vai ser muito legal para as crianças terem esse contato com música de concerto. Não é uma coisa muito comum ainda no Brasil isso. Então, quanto mais as crianças tiverem contato com isso, melhor para a formação musical geral da população delas, porque elas vão levar o que elas vão ver aqui para o resto da vida. Nós vamos fazer a Serenata Noturna de Mozart. Vamos fazer o concerto do Verão das Quatro Estações de Vivaldi. Vamos fazer o concerto do Verão das Quatro Estações de Vivaldi. Vamos fazer o concerto do Pintacilgo, que imita o passarinho, de Vivaldi também. Vamos fazer uma fanfarra de um compositor alemão chamado Siegfried Strobar, que é uma peça bem divertida, com vários instrumentos de sopro e um pouquinho de cordas e tal. E vamos fazer danças gaúchas. Então, é um repertório bastante variado aí, não apenas para as crianças, mas também para a família das crianças, que também está convidada. É, super variado. Bem legal o repertório. Então, que venha 2017 aí com mais investimentos na educação, na arte, na música. Muito obrigada, professor Alexandre, professor Marco Antônio Pena. Obrigado. O programa Aplauso agradece aí essa contribuição e também deseja sucesso para o trabalho de vocês. Muito obrigado. Então, nós gostaríamos de agradecer os parceiros que nos têm colaborado. E esse projeto, especialmente para a LIC Municipal, né? Então, é um projeto que já há sete anos vem, então tem colaboradores, parceiros já de alguns anos, que sempre têm colaborado conosco nesse projeto via LIC Municipal. Dá até para fazer com os dedinhos. Aplausos 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 da história das Forças Armadas do Brasil, que é questão da ditadura, ainda mais um filme em parceria com a Força Aérea Brasileira. Mas esses contatos, primeiro, a nova oficialidade da Força Aérea é muito aberta a isso, até a própria crítica ao regime militar. Então houve um bom recebimento, foi bem abrigado a ideia do filme. Então até os oficiais mais antigos que tiveram sua participação no regime militar, eles receberam bem o filme. Nós pegamos uma fase que a Força Aérea queria o contato com a sociedade civil. Ele buscou, das três armas, é a que mais buscou esse contato. Então em termos de pesquisa, em termos de ações cívico, social, eles buscaram isso. Então quando falar de um filme deles, eles abrigaram, eles aceitaram bem. E colaboraram muito, foram muito eficientes. Tanto que tem muitos consultores, tem muita gente, figurantes, gente que participou do filme, que colaborou lá dentro, que trabalhou horas extra para ficar com a gente no filme. Então essa primeira fase, até de 2004, 2006, foi nesse negócio do descontato. Nós mesmos participamos de operações militares, para se integrar com relação a essa vida. Tinha estudantes nossos que fizeram parte de curso de correspondentes de guerra. Toda uma questão, houve vários projetos acadêmicos dentro da universidade para viabilizar tecnicamente, seja para a criação do perfil psicológico dos atores. Muitos atores, inclusive, oriundos do curso de artes cênicas da UFSM. Sim, tiveram esse negócio. Os atores que vieram de lá, nós tivemos uma peneira nos atores da cidade também, para ver aqueles que se encaixavam no biotipo do filme, na capacidade do filme. Nós tivemos muita coisa a fazer. Nós tivemos vários projetos acadêmicos em curso na filosofia, para discutir a filosofia do filme. Então, não foi simplesmente no desenho industrial, para discutir o design do avião, como trabalhar o avião. Foi construída uma réplica do avião, que nós pensamos que íamos ter que explodir. Depois ficamos com dó de explodir, porque a réplica ficou muito boa. A réplica ficou com o professor, que é um grande fã de réplicas. Ah, sim, sim, sempre. Está comigo. Um amante de réplicas. Está comigo, mas é uma coisa perfeita, que até manchas de graxa tem um avião. Então, foi uma coisa... Em 2007, nós fizemos a primeira batelada de filmagens, né? E as filmagens, elas acabaram em si em 2010. Depois teve todo o processo de montagem, de edição. Exato, montagem, edição, de sonorização. Edição de som, de vídeo. Sim, sim, até o som que foi feito, foi trabalhado com isso, como é um som novo, um som que é meio impactante, né? Dá um ritmo de coração ao som. Eu tive a oportunidade de assistir, assim, eu parabenizo o professor e todas as pessoas que trabalharam com o professor Rondon, porque é de extrema qualidade. Romartia é um grande filme que está representando aí o Rio Grande do Sul e o Brasil. É um filme de extrema qualidade. Olha, eu estou achando isso, eu estou achando isso. A gente não tem ideia disso quando trabalha nele, né? Então, quando houve a pré-estreia agora, aqui em Santa Maria, que nós vimos uma reação e conseguimos, pela primeira vez, nós vimos numa telona. E com o público, porque o cinema, ele se assiste em uma ação coletiva. Embora a gente tenha hoje as tecnologias, que a gente consiga assistir filmes até no celular, os primórdios do cinema remetem ao encontro. Mas isso foi interessante, porque eu estava pensando, pela discussão que houve em torno do roteiro, o roteiro foi muito discutido, né? Os elementos do roteiro foram muito discutidos. A narrativa, o que aconteceu? Eu ia passando o filme na tela, e eu falava assim, bom, agora o pessoal vai ter que rir, vai ter que rir, porque era isso que eu tinha criado a cena, e o pessoal ria, respirava aliviado. Era o alívio cômico do diretor. Ah, não, porque de repente, assim, até umas coisas, agora vai ser uma surpresa. Aí eu vi, ah, então, pô, funcionou. Funcionou, então foi um... Isso tem um caráter, o caráter acadêmico voltado ao cinema, né? Não é uma questão prática de... Foi uma coisa muito estudada. O próprio roteiro, ele já pegou uns elementos que são muito caros para a sociedade, que foi feita mesmo para atração e criar a empatia e a identidade do público com ele, né? Primeiro, a questão da Força Aérea não foi uma coisa assim, em vão. A Força Aérea é uma das instituições de maior credibilidade com o povo brasileiro. Então já era uma coisa. O pessoal confia no uniforme, já tem uma simpatia. Outra questão é a temática religiosa, né? De se trabalhar com temática do... Uma temática... Não diria espírita, mas algo místico, né? De se trabalhar... Isso é outra coisa que divide a nossa sociedade. Grande parcela da sociedade... É... Crê na vida após a morte. Sim. Então, assim, por que não criar um personagem que... Que quer acreditar que exista? Mas aí o professor já está dando várias informações sobre o Amartia. Então, eu gostaria de saber quais são aí os rumos, os próximos rumos do Amartia, para as pessoas poderem assistir e conhecerem aí toda essa história que tem elementos de ditadura dentro da Força Aérea brasileira, essas questões mais relacionadas ao universo filosófico religioso. Olha, é um filme que vai começar a sua trajetória agora. Nisso vai ser o lançamento agora em 2007 e estamos na negociação com distribuidoras, né? A produtora aqui está discutindo com produtoras, com distribuidoras para ver quem vai distribuir. É um filme com grande potencial, potencial, inclusive, comercial. Ele é um filme que tem que... Tem um roteiro bem construído, edição de som, de imagem, atuações. Mas essa é uma coisa que eu mais admiro, foi de colocar uma história no papel e estudá-lo de forma acadêmica, com um processo acadêmico, de discussão acadêmica, de construção de uma história, de uma jornada do herói, no seu sentido mais romântico possível. É uma coisa que atrás... É impossível você não se identificar com um dos personagens. Tem que se identificar de qualquer forma, porque ele foi criado. Isso é proposital, isso, essa formação. A antipatia por alguns também... É necessário o risco de algum... O vilão, a criação do vilão, ou dos vilões, né? A gente coloca tudo, a gente coloca meio enevoado, né? Alguma coisa... Com todo um conceito estético, além da narrativa, construída arbitrariamente, muito bem construída de forma... Mas uma coisa assim, como nós, como a Martia mesmo, né? A questão que existe... Nós cometemos erros, nós cometemos erros, nós pecamos, E é algo que nós não vamos pagar por esse pecado. Esse pecado vai passar... Vamos passar esse pecado para frente, né? Por isso que eu falei... Que esse pecado, então, passe para frente, professor, e todo mundo assiste a esse pecado. Olha, eu acho que, primeiro, que é um filme muito importante na cidade... Para a cidade. É uma... Pouquíssimas cidades podem se dar o luxo de ter um longa-metragem. Santa Maria tem dois longa-metragens. Feitos aqui, através... Com o originário da universidade. Quer dizer que, na verdade, foi algo a mais. A universidade está contribuindo com a cidade para esse crescimento do... Que, inclusive, a UFSM está para criar um curso de cinema, que faz tempo, né? Que está para sair, espero que saia em breve. Que existe uma luta. Que uma luta com isso. Que espero que... E eu acho que agora eu tenho uma seriedade maior no entendimento da necessidade desse curso. E o Amartia veio num bom momento, não é mesmo? Sim, e ele começou ainda numa onda de criação de um curso de cinema. Havia necessidade naquela época. E não conseguimos fazer. Acho que agora, quando ele nasceu, ele nasce junto com... O Amartia. O Amartia nasce junto com o curso. O Amartia junto com o curso. O que vai ser ótimo. Professor, eu agradeço imensamente. Sobretudo a sua disponibilidade para vir aqui ao programa Aplauso, compartilhar aí essa trajetória de trabalho. E também para quem está nos assistindo, algumas imagens do Amartia. É apenas uma amostra, porque em breve esperamos assistir, termos aí a disponibilidade para muitas pessoas poderem assistir. Muito obrigada, professor. Programa Aplauso, desejo sucesso imenso aí para a sua trajetória. Eu que tenho que agradecer, é uma honra estar aqui, principalmente contigo, trocar ideias. E vamos continuar trocando. Continuemos com a troca de ideias. O professor Rondon aqui comigo, encerrando o aplauso, é o último aplauso do ano de 2016. Ficamos por aqui, então. Mais uma vez, muito obrigada, professor. Mais uma vez, muito obrigada a quem nos assiste, a quem assiste a TV Campos UFSM e o programa Aplauso. E ficamos, por enquanto, por aqui, com algumas imagens dos concertos didáticos que aconteceram no Teatro 13 de Maio. Muito obrigada e até 2017. Música 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 Música